E aí galera, beleza? Eu tô de volta aqui no Minecraft. Hoje eu vou mostrar pra vocês os dois novos itens que foram adicionados aqui. Vou pegar aqui a crossbow. Vou tentar ver esse negócio aqui que parece uma lança, que é um impridente. Com a crossbow demora muito pra atirar. Olha aqui. Pera aí. Eita, meu gato tá miando aqui. Depois eu alimento ele. Vou mirar naquele peixe. Vai. Ó, demora pra atirar. Tem um monte de peixe ali. Calma aí. São salmões aqui. Olha a golfinha aqui. Pera aí, eu vou matar esse zumbi aqui. Esse zumbi aqui ele fica só na água. Fica só na água. Pronto. Tira essa carne podre aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês o tridente. O tridente parece uma lança. Uma lula bem ali. E toma. Nossa, acertei de longe. Matei ela, será? Não, não matei. O arco eu acho melhor do que a crossbow. Porque o arco não demora muito pra atirar. Olha só. Olha, eu vou mirar e atirar. Agora, deixa eu alimentar meu gato. O nome do meu gato é Alex. Igual o Alex do Managascar, só que o Alex do filme Managascar, ele é um leão. Então galera, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Falou! Tchau.